O gás de cozinha chegou a 100 reais, mostrando aí, infelizmente não é só o gás, a estimativa de inflação subiu, nada mais nada menos que pela 16ª semana consecutiva. A estimativa de inflação foi elevada para 7% até o final do ano e também com ela a estimativa em torno da taxa Selic. Vocês vão ver já a imagem mostrando que o mercado financeiro está projetando uma alta expressiva nas contas. Como eu disse, não é só o gás. O gás, nos últimos 12 meses, subiu 13,4%. Mas se a gente, por exemplo, comparar com a gasolina, isso aí é só uma pequena parcela, menos de um terço. A gasolina teve um reajuste de 42,21% ao longo dos últimos meses. O diesel, 40%. E a energia elétrica, 14%. Vocês estão vendo aí, o gráfico é colocado na tela pela nossa produção. Bom, e junto com todas essas altas, você tem também uma alta expressiva dos alimentos. Notadamente aí se destacam os aumentos da carne, mais de 35% nos últimos meses. Bom, e a expectativa do mercado financeiro, o índice de preços ao consumidor subiu de 6,31 para 6,56 na décima-sexta sequência, na décima-sexta semana do anúncio de alta. Bom, isso aí estabeleceu aí, está empurrando a previsão. Vocês estão vendo aí o material de campanha do Bolsonaro em 2018. A promessa que era a gasolina a R$ 2,50. Agora a gasolina já tem lugar que chega a R$ 7,50. Três vezes mais. E o gás de cozinha, R$ 35,00 era a promessa. E nós temos aí gás de cozinha a R$ 100,00 ou mais. Quer dizer, o Bolsonaro está conseguindo deixar a situação três vezes pior do que era prometido. Mostrando aí que é um governo que veio para arregaçar com as condições de vida da população. Porque essa política serve simplesmente ao interesse dos especuladores, dos acionistas, por exemplo, da Petrobras e das empresas privatizadas da área de energia elétrica, que estão fazendo festa com essa alta dos combustíveis, da energia e de tudo que interessa ao povo. Para a população, a vida vai ficando cada vez pior. Ganham também os banqueiros. Banqueiros comemorando aí, não só a alta seguida de juros já desde o começo de ano, mas a expectativa de que a taxa de juros, a Selic, que é aquela taxa que você não encontra na hora de negociar suas dívidas com o banco, é só uma taxa referencial nas transações interbancárias, mas que quando elas sobem, quando a Selic sobe, a taxa direta para o consumidor sobe várias vezes mais, porque você não tem juros de 7% ao ano para a população que depende dos serviços bancários, mas os juros aí chegam até 7% ao mês.